Garota Garota Forrivedores Calada, a cuada, a castrada Morreu violentada porque quis Saía, falava, dançava Podia estar quieta e ser feliz Agora não dá mais pra sonhar O seu diário na TV Não há segredos mais pra ocultar Todos vão saber que era criança E que amava muitos pais Eu tinha um gato, outros pecados, mas Morreu violentada porque quis Saia, falava, dançava Podia estar quieta e ser feliz Calada, cuada, castrada Morreu violentada porque quis Saia, falava, dançava Podia estar quieta e ser feliz Aida Cury era rock Arateli, bala, mágico Cláudia, lesinha, geração de raiz O que eu não vou classificar é a dor do pai A dor da mãe Que ela poderia ser, mas não vai Queremos o seguinte no jornal Quem mata a menina se dá mal Sendo gente bem ou marginal Quem fere uma irmã tem seu final Queremos o seguinte no jornal Quem mata a menina se dá mal Sendo gente bem ou marginal Quem fere uma irmã tem seu final Quem mata a menina se dá mal Quem mata a menina Quem mata a menina Quem mata a menina Quem mata a menina Quem mata a menina